da igreja, caro abençoado, você vê como é que ele está trabalhando e o projeto Resgate do Maico, uma chácara de recuperação, sem apoio de ninguém, né? No peito, na raça, hoje tem cinco jovens do CRAC que estão em recuperação, que estão aqui comigo, que estão aqui com ele, você vê o que é um projeto social de resgatar de verdade, sem dinheiro público, só com apoio de pessoas que querem ajudar a sociedade. Quando ele me convidou no Instagram, eu estava aqui pertinho, vim só dar um abraço, né, Santana? Deus abençoe, que dê tudo certo. Tomara que esses meninos voltem para a sociedade, que Deus possa conduzir eles de volta, né? Hoje em dia já fomos para trás. Já? Isso aí. Estamos tranquilos. Restituindo em famílias, né? Exato. Isso aí. Deus abençoe. Podemos até casamento.